Quem decidiu que vai gravar usando o filtro do Tico Teco? Eu. Hoje vocês vão me ver ruiva. Hoje eu decidi que vou gravar o vídeo dos usados da semana usando um filtro que me deixa linda, com cara de linda e sem lorra. Porque hoje eu tenho é coisa pra fazer. Eu não me maquiei, eu estou de pijama, acabei de acordar, estou tomando café. E como eu não quero aparecer com a cara real pra vocês, eu disse, vou colocar um filtro. Vamos gravar usando o filtro do Tico Teco. E aqui estou eu. E bora lá que eu vou ser muito rápida porque eu só tenho 10 minutos pra gravar pra vocês, então temos que correr, né, meu amor? Bora lá. Dia 1º de abril eu iniciei a semana usando Una Artisan, que vocês sabem que é o meu nacional favorito da vida. Minha gente, ele é simplesmente perfeito. É como se pegasse uma mistura do Narciso Rodrigues com o C e deu ele. E a tarde que ficou comigo de tarde pra noite, o que eu usei foi o Eternity de Calvin Klein, que fazia um tempão que eu não usava. E se você conhece o Dreams da Oboticário, você vai saber o cheiro dele, porque é exatamente a mesma coisa. Aí nesse dia, aconteceu uma coisa estranha. Eu sonhei que eu encontrava o carro do meu pai e eu queria a chave. E aí eu ligava pra ele e ele tava com a voz meio de bêbado, meio assim estranho. E eu dizia, ô pai, você sabe a confusão que você vai causar quando você chegar em casa desse jeito. Manhã vai ficar danada com você. Aí ele, não, eu tô numa reunião. E a reunião, eu escutava muita música. E eu dizia, reunião aonde? Aí ele dizia, no Centro Espírita Ângela D'Ângeles. Ele falava isso. Aí eu acordei, eu fui procurar. Aí tem um Centro Espírita que é chamado Joana D'Ângeles. Eu não sei se ele quer que eu vá lá. Enfim. Eu sei que ele falava isso. Aí, deixa eu ver, o pessoal veio aqui em casa pra tentar finalizar aquela obra lá do negócio da fiação. Mas eles não finalizaram na segunda, só finalizaram na quarta. Eu encomendei umas marmitas com uma amiga minha, que mora aqui na rua. A Regina da Couve Flor, a L. Maravilhosas as marmitas, minha gente. Porque ajudou a ela e ajudou a mim. Porque às vezes a gente fica naquela dúvida. Meu Deus, o que eu vou fazer pro almoço? Aí você pega e já tá tudo pronto. Já vem tudo congelado. O que você faz? Você só faz simplesmente descongelar e comer. Trabalho é isso. Bora pra terça-feira. Terça-feira eu iniciei o dia usando o Crystal Noir da Versace. Que é aquele cheiro meio cítrico. Um tanto, um levinho adocicado. Porque ele tem um toquezinho de coco. Ele é uma delícia. De tarde, o perfume que eu usei foi o Sarabe da Mujan. Que é um perfume árabe inspirado, acho que no Grand Soir. Acho que é isso. De Francisco Kujan. Que ele é muito parecido também com o Bacara Rouge. Só que ele carrega um pouco mais no âmbar e na baunilha. E a noite, o perfume que eu usei foi o Dolce & Gabbana Red. E esse perfume, minha gente, a fixação dele é surreal. É surreal. Eu juro pra vocês. Esse de 25ml, sei não, isso vai durar muito tempo. Eu tô já querendo investir no de 100. Meu Deus, já passamos alguns minutos. Eu só tenho 10 minutos pra gravar. Ui. Bora. Acordei às 9 horas com a menina me chamando aqui na janela. Comprei 3 mesas e 4 banquinhos pra quando a gente for fazer churrasco na Shopee. Um kitzinho que vem com as mesinhas, assim, com 4 banquinhos. E você ainda vinha um combo que vinha umas 2 mesas. Então, assim, são 3 mesas e 4 banquinhos. Uma amiga minha veio almoçar aqui na terça-feira, enquanto ela ia, tava esperando a consulta dela, que é no hospital aqui perto. E no final da tarde eu fui ao shopping com a Ana. E a gente foi resolver umas coisas por lá. Na quarta, dia 3, o perfume que eu usei foi o Amiris, do Valentino Viegas, que é inspirado no Amiris 9, de Lelabor. E também fazia um tempinho que eu não usava. Ele tem um toquezinho que é fresco, um pouco, assim, a saída é um pouco cítrica. Mas ele tem um atalcadinho, ele tem um adocicadozinho. Ele é uma delícia, gente. Muito, muito, muito gostoso. E de tarde, que ficou comigo de de tarde pra de noite, o que eu usei foi o cheirinho da Pitel, do Big Brother, que é o Ilia Secreto. É bem docinho. Bem docinho, cremosinho, sabe assim, gostoso. Parece um mousse. Sei lá, ele é muito bom. Muito bom mesmo. Aí, deixa eu dizer, nesse dia eu acordei por volta de 9 horas e o pessoal que veio finalizar a fiação, tava lá na porta esperando. Aí, eles finalizaram na quarta-feira. De tarde, eu fiquei sozinha com o Deco, porque a minha mãe foi fazer a manutenção das unhas e foi resolver umas coisas dela. Eu vi que uma encomenda minha tinha sido taxada em Curitiba. Um maiô que eu comprei, minha gente, 2, desculpa, 2 reais e 54 centavos. Por causa disso, minha encomenda estava presa em Curitiba. A sorte foi que eu vi antes do dia 8, porque era até dia 8 pra fazer o pagamento. Aí, do nada, eu me lembrei. Eu disse, caramba, cadê aquele maiô que eu comprei? Quando eu fui ver, tá lá. Parado. Ai, ai. Mas, paguei e já foi liberado. Na quinta, dia 4, eu iniciei a quinta-feira usando esse perfume da Brand Collection, que é o inspirado no Roses Vanille, de Mancera. Esse é um perfume, assim, eu ainda tenho uma relação meio de amor e ódio com ele. Que ele é, ele tem muita, vamos dizer assim, é muita rosa. Ele tem um toquezinho de ulde, ele tem uma coisa assim meio, tem um toquezinho abaunilhado. Eu acho que esse perfume só combina pra dias de frio ou chuvosos. E como esse dia estava chovendo, tava assim meio nublado, meio a temperatura deu uma amenizada, então ficou ótimo. E de tarde pra de noite, o que ficou comigo foi Crazy Poison da In The Box, inspirada no Hypnotic Poison. Olha a cor deste perfume. É absurda. Opa, hein. Eita, meu Deus, que perfume bom. Jesus. Nesse dia, o dia amanheceu bem nublado e tava até fresquinho, acordei por volta das oito. Choveu bastante e trovejou também. A mãe da Thay veio aqui em casa pra pegar um gelágua que a gente ia dar a ela. A Ana teve que levar a gata dela na clínica, porque ela tava meio choxinha. Inclusive, tá internada até hoje, com suspeita de câncer no fígado. E ela já tem o quê? 18 anos. Então, assim, tá já nos últimos dias. E foi isso que aconteceu na quinta. Na sexta, tem que correr, viu gente, que tá acabando. Eu iniciei a sexta-feira usando o Jador Infinissime, que eu estou simplesmente apaixonada, alucinada. Fiz um perfume bom. E de tarde pra de noite, o que ficou comigo foi o hipnose da Lancome. Ai, chiquérrimo. Maravilhoso. É outro que eu quero repor, com certeza. Pena que tá caríssimo. Nesse dia ia ter o pagode da gruta, né, que sempre tem na primeira sexta-feira do mês. Só que nesse dia eu não fui. O dia amanheceu até ensolarado, tava firme o tempo e tudo. Só que eu tava com tanto sono que eu digo, não vou. A Gabi passou aqui pra pegar almoço. A minha mãe saiu pra comprar umas tintas e colocar um negócio no correio. De tarde eu pedi um sushizinho pra mim e pra minha mãe. Acabou ficando só pra mim. Depois as meninas vieram pegar. Ai, eu tô olhando pra cá, porque eu tô vendo se dá tempo ainda de falar. E eu fiz uma tabuinha de frios pra mim e pra Thay. E foi isso. Bora pra sábado. Sábado, iniciei o dia usando Jovita, da Tera Cosméticos. Que é um autoral deles. Porém, que é muito, 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 muito na vibe do Cool Water, de David Doff. Maravilhoso, bem fresquinho. E de tarde, eu usei... Ele é tarde e ele ficou comigo até a noite, que foi o Goddess, da Burberry. E eu fui muito elogiada por esse perfume. Minha gente, eu acho que não vai dar tempo, não. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma pausa e vou reiniciar. Porque aqui são só 10 minutos, tá? Quase, quase, quase. 9 minutos e alguma coisa. Então, pausa e já já eu vou. Pronto, gente. Agora, para a parte 2. Porque esse filtro, a gente só tem 10 minutos pra gravar. Então, como eu falo demais... Vou fazer por etapas. Simbora. Então, já mostrei quais foram os perfumes que eu usei ontem. E aí, eu coloquei aqui. Pelo que o Vete falou, parece que a preta, que é a gata da Ana, tá com câncer no fígado. Iam fazer uma outra ultrassom nela. Eu acho que vão fazer amanhã essa outra ultrassom pra ver o prognóstico. A partir do prognóstico dela, é que vão decidir se vão manter a preta ou se vão fazer ela cruzar o arco-íris. Porque, assim, ela tem 18 anos. Ela já tá muito velha. Ela não tá comendo. Ela tá tendo problema nos rins. Ela não tá conseguindo, sabe? Fazer nada. Se treme o tempo todo. Então, ela se tá muito velhinha. Então, a gente vai ver. A partir da ultrassom que vão fazer amanhã, se dá pra segurar um pouco mais ou se vão ter que abreviar. Então, infelizmente, nas vésperas do aniversário da minha irmã. Diga aí. Terça-feira, dia 9, aniversário da Ana. Inclusive, esse churrasco hoje já é pra comemorar o aniversário dela. E ela não tá no menor clima. Mas a gente vai tentar fazer ela se distrair um pouco e aquela coisa assim. Vamos tentar hoje. Bom, a tarde eu fui ao shopping com minha mãe e o Deco. Comprei mais algumas coisas pro churrasco. E aí, minha gente, eu ia lanchar no tal do Nacafa. Que é aquele restaurante, numa cafeteria maravilhosa. Quando eu estou chegando lá no Nacafa... Quem eu vejo, lembra da assombração que eu contei nos usados da semana? Pois a peste da assombração estava lá. Aí eu olhei assim, eu digo, não vou. Não vou pra ir. Não vou, não vou, não vou. E minha mãe, deixa disso, menina. Vá, qual é o problema? Fale com ele. Eu não falo. Eu não vou. Não vou de jeitinho. Se você quiser ir pra lá, vá. Eu vou pra outro lugar, mas eu não fico aí. Aí ela fica absurda. Minha mãe é louca por ele, né? Aí eu, não vou. Aí fui pra outra cafeteria. Graças a Deus ele não me viu. Minha gente, ninguém merece. Ninguém merece. Enfim. Não saí ontem. Fiquei mais em casa depois que voltei do shopping e tal. Hoje acordei. Não fiz maquiagem, enfim, nada. Eu estou de pijama. Pijama. Aí, o que é que eu fiz? Minha gente, eu não vou perder tempo pra fazer maquiagem, porque eu vou ficar suada. Daqui a pouco eu vou ter que tomar banho, vou ter que ajeitar minha cara tudo de novo e tal. E eu preciso gravar. O povo ainda tá dormindo. É tomando café, gravando, fazendo as coisas tudo assim. E claro, com um filtro na minha cara, né minha gente? Porque queria eu ser assim. Por que, Jesus? Enfim. Acordei. Hoje vamos fazer o seguinte. Por que que eu estou correndo? Porque eu tenho que preparar almoço, porque vem a minha irmã, meu cunhado, a Thay, a Gabi, vem almoçar aqui em casa. De tarde, a gente vai fazer o churrasco. Ainda vem uma amiga de Gabi pra cá. Aí, tem as coisas todas assim pra fazer. Eu ainda tenho que dar banho no deco. Tenho que ajeitar a deco. Tenho que fazer as coisas. Minha gente, é muita coisa pra fazer. E aí, já iniciei. Hoje eu tô usando o Amber Romance. Da Victoria's Secret. Porque ele não é tão forte. É um cheiro tão gostoso. Ele me dá tanta memória olfativa. Eu posso usar bastante, porque eu comprei cinco desse troço. Cinco. Lá na Ami Perfumes. E é isso, gente. Hoje, não sei como é que vocês estão com o domingo de vocês. Eu vou dizer um negócio que até hoje, 23h59. Então, assim, se você assistir esse vídeo depois do dia... Que dia é hoje, minha gente? Sete. Depois do dia sete de abril. Não vai valer mais. Enfim. Mas o curso está com 50% de desconto. Até hoje. Até hoje. Não sei nem se era pra eu falar nesse vídeo sobre esse desconto. Porque como esse vídeo vai continuar no ar... Né? Pode ser que vocês não tenham acesso. Porém, eu vou deixar o link do curso aqui. Caso ele não esteja com desconto quando você clicar. Tem o WhatsApp da minha equipe, que está aqui embaixo. Aí, vocês entram em contato com eles. E aí, vocês falam com ele. Olha, gente. Tem que me dar um descontinho aí e tal, não sei o que, pra eu fazer o curso da Catinha. Gente, esse curso é maravilhoso. Maravilhoso. Porque, assim, eu juntei todo o conhecimento que eu tenho. E coloquei ele numa ordem cronológica, assim. Pra que fosse fácil de vocês entenderem sobre perfumaria. Então, pra quem quer encontrar um perfume especial, aquela coisa assim. Pra você não ter que ficar... Meu Deus, qual o perfume que eu vou usar em tal ocasião? Por que eu vou usar esse perfume? Será que combina? Será que não combina? Gente, eu não vou entregar o peixe pra vocês. Eu vou ensinar vocês a pescarem. Então, eu dou as técnicas que eu uso quando eu vou testar perfume em loja. Quando eu vou comprar as cegas. Quando eu vou... Sabe, assim, tudo, tudo, tudo. Tá tudo mastigadinho no curso de perfumaria pra iniciantes. Que tá aqui no box de descrição. E deixei também o link do e-book. Porque, se por acaso, você quiser iniciar pelo e-book. Fica mais fácil. Você inicia. Vai ter uma noção, mais ou menos, ali. Que ali é meio que um resumão do que tem no curso. E se você quiser aprofundar um pouco mais. E ainda receber certificado. Aí você clica no link do curso. E caso você queira, né? Conversar com a minha equipe. Saber se tem desconto. Como é que vai ser. Porque eu sei que até hoje. Dia 7 de abril. Às 23h59, estamos com 50% de desconto. Mas, né? Os descontos vão e vem. Então, assim, vocês têm que aproveitar. É isso, gente. Um cheiro no coração. Espero que vocês tenham gostado dessa minha cara ruiva. Eu amei. Eu achei que fiquei muito gata. Me deu até vontade de pintar o cabelo dessa cor. Olha que maquiagem bonita. Fiquei até com harmonização facial. Como assim, meu pai? E é isso, gente. Desculpem a brincadeira, tá? De gravar esse vídeo dos usuários da semana. Com esse filtro. Mas é porque eu estou na correria. Eu ainda vou ter que tomar banho. Fazer essas coisas. Se vocês vissem a minha cara original. Vocês iriam correndo. Então, é isso, gente. Um cheiro no coração. Um beijo enorme pra vocês. Tenham todos um dia muito abençoado. Uma semana incrível. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.